Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Esse canal foi criado com a intenção de compartilhar conteúdos de matemática do ensino fundamental e médio com alunos que precisam estudar em casa ou que precisam reforçar os seus estudos. Espero que você goste das minhas aulas. Gravo todas com muito carinho e dedicação, procurando sempre ser clara e objetiva. E para que você encontre com facilidade aquela matéria que você está procurando, eu separei todo esse conteúdo em playlists, tanto por ano escolar quanto por campo da matemática. Além disso, em alguns vídeos há uma separação de capítulos, assim você pode clicar diretamente naquele subtítulo que você deseja. E nas descrições e nos cards de cada vídeo, eu sempre coloco links de conteúdos relacionados para que você entenda melhor aquela aula. Então seja muito bem-vindo ao meu canal e bons estudos!